A CIDADE NO BRASIL Isso, estica Isso Estica A CIDADE NO BRASIL Calma, calma Calma, calma Não vai transferir Ele está escalando Sai do pé Sai do pé A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se pegaram aquela saída A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso, isso aí Mate a MUNI Boa, essa MUNI O lugar está encorteando Boa, boa Boa, boa Afasta Calma Isso aí Briga, briga Boa Tranquilidade Isso aí Tira pra cá Tira ele aí Hoje por debaixo O gancho deve ser por dentro O gancho deve ser por dentro O gancho deve ser por dentro Isso Pula a cara dele Pula a cara dele Pula a cara dele Aqui por baixo O gancho deve ser por dentro Tira tudo pra cá Veja a porta Isso aí Aparece a pressão A pressão Aparece a pressão Aparece a pressão Aparece a pressão Deixa ele pra cá Põe de saca Isso aí Inscreva Deixa ele gastar a força dele aí Deixa ele gastar a força dele aí e agora ele gasta, força, força, força e a cama que você gosta ai, ai, ai vai mexer, deixa ele gastar deixa ele gastar isso, muito bom deixa ele trabalhar nessa merda tripé, casinhos isso aí já está abrindo boca tranquilo isso aí é galantia muito bom isso aí bota, bota, bota esse é o lado que eu quiser vai com a lateral pode somente do aquele que ele fez vira atina, vira atina vira atina ou de novo vira atina vira atina vira atina vira atina se encargar e se encargar vai depurar Não vai ser o caminho não Não preocupa não Cantinho respira O seu tempo Agora que vem pra cá Se mantém ativo, se mantém ativo, se mantém ativo Se mantém ativo Se mantém ativo Não toque a força 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 Espremem Cell Olha, braço Espreme o braço Espreme os braço Espreme o braço Espreme os braço Espreme o braço Espreme o braço faz base Espre Calma garoto, passa, passa Isso, espera Ele vai querer estar com a perninha aí Calma Quando se sentir troca, coloca ele na grade Boa garoto Boa, de novo Isso Vai, vai, vai Cabeçal 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 Isso Tira do chão Tira 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 Boa 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 De novo De novo Isso Fica, fica Vai, vai, vai Cabeçal Cabeçal Isso Tira 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 Boa 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 Se Vai no seu tempo, do jeito que você quer Vai no seu tempo, do jeito que você quer Vai no seu tempo, do jeito que você quer Vai no seu tempo, do jeito que você quer